Deus falar Acontece que ele nos usa a hora que ele vem quer Pode ser inteiro ou quebrado Como o Jô usou uma ferramenta pra se coçar Hoje meu Deus vai usar quem tá quebrado Sou teu Deus E me fala o dia que eu te deixei Ah, irmão Deus silêncio já disse tudo, não precisa falar porque A resposta eu, Senhor, já sei, é Quando eu restituí tudo de Jô, ele foi abençoado Cê sabe o que já fez, Cabo Campos? Ele largou o caco e foi embora Mas sou teu Deus, sou diferente E depois que eu te uso, eu não te largo Não, 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 não Sabe por quê? Pra Deus não tem diferença de quem está inteiro ou quebrado Sabe por quê, igreja? Ei! Aqui todo mundo é feito da mesma matéria Levanta a mão só quem é de barro Ai, dá pra ver se dá Nos seus olhos que uma grande batalha você enfrentou Que pra estar que a alma pelo cabelo você puxou Só que aonde a mão de Jô não alcançou O caco chegou O caco chegou Fala pra essa pessoa e fala pra ele assim, olha E aonde a mão de Jô não alcançou Fala pra ela O caco chegou Levanta a mão dela lá em cima Levanta a mão dela lá em cima E aonde a mão de Jô não alcançou O caco chegou Chegou Pastor Eudes Eu tinha acabado de perder meu filho Eu tinha acabado de perder meu filho há seis anos atrás E eu cheguei bem na beira da igreja pra cantar Foi quando eu falei assim pro senhor Senhor, envia um vaso até a mim Um vaso pra vir falar comigo Porque hoje eu perdi o meu filho E não dá pra adorar Não dá pra cantar Não dá pra deixar o brilho rodar Hoje não dá Hoje é o dia do meu luto Aí eu fechei os meus olhos E alguém que tava do meu lado Falou assim, rapaz Esse menino tá sem Deus hoje Não, era a prova Que tava doendo Porque tem muita gente Que não sabe da tua história E te julga No teu momento de silêncio Mas nessa madrugada hoje O Espírito Santo naquela cadeira Me tocou E disse assim Eu estou contigo E quando ele falou isso Eu falei assim, senhor Mas como o senhor vai me usar Se hoje eu estou quebrado Se hoje eu estou moído Foi aí que eu senti uma mão Levantar a minha mão Levanta a mão do seu irmão aí Porque você vai ser profeta Pra ele também Porque hoje tem um bocado de gente Que entrou aqui Dizendo que hoje Era um dia que não dava pra adorar Mas adorador Não escolhe dia E nem hora E nem momento Porque ele foi feito Para adorar Então levanta a mão dele E fala assim Você tá quebrado? Você tá moído? Fala pra ele assim Olha O que posso fazer Se a igreja tá cheia de vaso Só que hoje Deus resolveu Usar você que tá quebrado Eu sei que maravilhas felizes Em ti ele faz Mas quando tu tá quebrado Deus te usa muito mais Então canta caco Prega caco Roda caco Vai caco Diabo Eu te detesto Hoje eu tô quebrado Mas eu presto Canta caco Prega caco Roda caco Vai caco Diabo Eu te detesto Hoje eu tô quebrado Mas eu presto Canta caco Prega caco Então canta caco Prega caco Roda caco Vai caco Diabo Eu te detesto Hoje eu tô quebrado Mas eu presto Hoje eu tô quebrado Mas eu presto Deus hoje vai levantar Pessoas aqui Nessa madrugada Porque para Ezequiel Parecia que aquilo Era um exército De ossos secos Mas na verdade Era um exército Porque Deus não olha O teu presente Ele olha o teu futuro E tudo que está parado Hoje Deus está colocando Em andamento Camanara Sob a raia E eu quero profetizar Nessa noite Nessa madrugada Me ajuda aí moço Que eu vou entrar Nesse mistério hoje Sente bem Ezequiel foi pego Pelo Espírito do Senhor E diante daquele vale O colocou ali Pode esses ossos Reviver o Senhor Entagou O caso era grave O profeta respondeu Nem que não E nem que sim Mas Senhor Tu sabes Sabe quem falou Com Ezequiel Passa em volta Ezequiel Tenha cuidado Pra você não pisar Tenha respeito Ezequiel Quem um dia teve forças Pra lutar Mas Por algum motivo Está morto Sabe o que Deus fala Pra Ezequiel Olha Está morto Mas é meu Está seco Mas é meu Um dia ele lutou Um dia ela pegou Um dia teve forças Pra espada segurar Mas foi ferido Em batalha Olha como o saudado está Dizeste bem Levanta 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 O tempo de ficar parado O osso Acabou Um barulho começou Se a ouvir Era osso pra lá e pra cá Meu Senhor O que está acontecendo Tem gente dando glória Nesse lugar Enquanto eu profetizava A carne ficou por cima do osso Era impossível Mas Deus levantou a vigília de novo Levanta a mão Ou abre a boca E profetiza Nessa reunião Não vai ter morte Vai ter vida Ou abre a boca E profetiza Nessa reunião Não vai ter morte Vai ter vida 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 Levanta as mãos hoje E profetiza Eu profetizo Vida 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 Eu profetizo Vida 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 Olha pra mim Olha pra mim aqui O inferno tá assim Desiste 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 Mas o céu tá assim Aguenta 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 firme Mananara show de inércia Aguenta 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 Segura, segura, segura Fica de frente com teus mãos Levanta a mão dele lá em cima Fica de frente pra ele De frente pra ela Olha dentro dos olhos dele Fica de frente com teu irmão aí Alguém fica de frente pro pastor Alguém fica de frente pra ele Fica de frente pra ele Tiago Você é palhaçada Palhaçada Chega aqui e fica falando mal da igreja Palhaçada Você vê teu irmão caindo e não faze nada Palhaçada Vê teu irmão entregando os pontos E você não ajudar Palhaçada 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 Levanta a mão dele lá em cima Essa mão cansada Essa mão cansada de tanto batalhar De tanto se justificar Vira e fica de frente Tem que ficar de frente de dois em dois Palhaçada 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 Olha dentro dos olhos dele Vê se você consegue enxergar o Espírito Santo Na bolota a dor inteira Diga pra ele assim Meu irmão Você é Está proibido De desistir Pega a mão dele lá em cima Lá em cima Essa mão cansada Amararachuvia Olha pra ele Diga assim Olha meu querido Satanás falou E disse que ia te parar Agora sou de raiva Levanta tua mão e comece a adorar Satanás Ele falou Que essa vixinha ia parar Agora sou de raiva Levanta tua mão e comece a adorar 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 Levanta a sua mão e comece a adorar Tu pode ser pequeno, mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro, mas eu vou te usar Você é rejeitado pela tua família Mas eu, Deus, vou te usar Tu não tem um carro novo para tu andar Tu não tem sapato novo pra causar Quero te falar que hoje eu te chamei E vai sair daqui hoje o novo rei Segredo do Samuel Qual é? Não olha para a aparência Ei! Não olha para a aparência Segredo do Samuel Não olha para a aparência Não olha para a aparência Levanta só de uma flor, daí eu já encerro Ei! Não olha para a aparência Eu posso ser crente, menino Mas não adultero Eu posso ser crente, menino Mas eu sei Adorar 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 Olha aí, ó Que coisa linda É o amor de Deus, pregador Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa eu pedir o lugar O que é que tem, o que é que tem Se eu adoro assim, o que é que tem O que é que tem, se eu dou lugar assim Cantar, vai! Se eu adoro assim É melhor eu pular aqui Do que lá, nessa boca aí É melhor eu pular aqui Ei, deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Segura aí, segura aí, segura aí, eu passo Segura bem forte no teu irmão, aqui, aqui, aqui Segura nele, segura nele, segura nele Segura nele Chupa a raia Segura aí Uma palavra profética Deus está mudando a história Da tua vida hoje Eu vou contar de um até três Tu vai dar sete saltos nessa noite Quantos saltos são? Sete Quantos saltos são, pastora? Sete Segura no teu irmão aí agora Ah, se Deus não guardasse Em vão Vigiaria o setinela Você acha que você está aqui porque Não tem vacina Não tem nada É a mão de Deus É a própria mão de Deus Que não deixou São Luís padecer Mas enquanto nós estamos aqui Eu creio Que nessa marcha Nesse pulo aí Nesse ato profético Deus vai desfazer obras de bruxaria Que estava preparada para a tua vida hoje Cada salto que você der Oh manara Assume a tua Vai ser uma área da tua vida Que vai se destravar Deixa teu olho aí Porque o negócio vai fumegar Ah vai Eu não vim do Rio de Janeiro Para Para me aparecer não Eu vim do Rio de Janeiro Para guerrear contigo hoje Aqui só tem adorador E é por isso que eu adoro ao Senhor Porque ele só tem me levado em lugares E junto de pessoas ligadas no Espírito Ah manara Olha aí Olha o varão passando no meio da multidão Olha essa revista que o varão passa Olha como ele olha essa multidão A manara Sub-enécia O diabo tentou Pastor Eus Mas não conseguiu Porque a mão do Senhor Levantou este local Para adoração dele Vamos contar de uma de três Eu não quero nem saber Se tem gente que vai virar olho Se tem gente que vai fazer bico Eu não estou nem aí Ninguém paga minhas contas Ninguém está na prova comigo Quando eu preciso Eu marcho para ele Eu rodo para ele Eu adoro para ele Porque o culto não é para o homem O culto é para o Senhor Segura, segura, segura Ai, 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 ai Amente o mandamento Mandamento Eu vou contar de uma a três Tu vai, mas tu vai marchar Ligado Vamos lá Ae, ai, ai, ai Abre a senhora Eu conto um A tua vitória vai chegar Eu conto dois A bruxaria vai cessar É um, é dois, é três Piso, 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 piso Vai, ai, 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 ai O que é isso? Aleluia Hoje a noite tem a deda em fogo Na sede, hein?